Olá amigos, salve Maria! Está correndo pela internet uma resposta do Papa Francisco a uma pergunta sobre o inferno, na qual o Santo Padre declara que gosta de pensar em um inferno vazio. Em consequência de essas palavras é também difícil imaginar o inferno. Como um padre que condanna em eterno, é difícil imaginarlo, insomma. Essa fala escandalizou boa parte do mundo, porque é muito distante do ensinamento dos Papas e dos santos ao longo dos tempos. No século XX, o teólogo ultraprogressista Von Balthasen reformulou a proposição abertamente herética de que todos os homens são salvos, para a ideia de que devemos ter uma esperança razoável de que todos os homens são salvos. Trata-se de uma afirmação problemática, porque se você tem uma esperança razoável de que o inferno está vazio, você vai negligenciar a vida de oração e a frequência de sacramentos. Afinal, nesta visão, alguém para ir para o inferno teria que fazer muita força, sendo um genocida, do estilo de Stalin, Fidel Castro ou Che Guevara, por exemplo. E se a ideia do inferno vazio contamina a mentalidade de um autoprelado, o problema aumenta ainda mais. Pois se um bispo acredita que todo mundo, ou quase todo mundo, está indo para o céu, para que ele vai querer lutar pela conversão dos judeus, muçulmanos ou satanistas? Melhor lutar por uma igreja preocupada com o meio ambiente, com o dinheiro das campanhas da fraternidade, com encontros ecumênicos e com a bênção dos pares gays. Mas vejamos alguns exemplos do que os santos disseram ao longo da história, para percebermos o quão distantes eles estão do que o Papa Francisco declarou. Para Santo Agostinho, nem todos, nem mesmo a maioria, são salvos. Eles são, de fato, muitos, se considerados por si mesmos, mas são poucos em comparação com um número muito maior daqueles que serão punidos com o diabo. E é certo que poucos são salvos. Para Santo Tomás de Aquino, aqueles que são salvos estão em minoria. Santo Afonso, todo mundo deseja ser salvo, mas a maior parte está perdida. São João Maria Batista Vianney, o número dos salvos é tão pequeno quanto o número de uvas que restam após a passagem dos apanhadores de uvas. São Filipe Neri, um número tão grande de almas miseráveis perece, e tão poucos, em contraste, são salvos. São Justino Marte, a maioria dos homens não verá Deus, exceto aqueles que vivem justamente, purificados pela justiça e por todas as outras virtudes. Façamos a nossa parte e vivamos justamente, purificados pela justiça e por todas as outras virtudes. E que viva Cristo Rei! Amém! Amém!